Bora ver lá no YouTube se começou outra live Outra transmissão iniciada, bora de novo Você já iniciou? Já, pô, que é da freche Vou mandar com os carros aqui, vou não dar calada de pau Que agora também é doido, vamos ver se ele tá travando agora Se travar eu vou embora, não mete mais não Vambora, mete o trabalho de pau Uh, parou de travar Uh, delícia Parou, Jonas Olha lá na live pra você ver, lisinho Deixa eu entrar aqui na nova Aí acabou de vir Dá pra aumentar até os bitrate agora Pra ficar mais bonita a imagem Configurações Vou lançar 3 mil porque eu sou bolado Bolado, é um negócio duro Não, não, aí não Botei 3 mil agora, pra ver se vai travar Pra ver se vai travar, se travar você me fala Qual que é a lagadinha? Pô, tá lisinho Pra mim tá de doido, lisinho É, é Full HD mesmo Full HD não dá não, mano Aí nem meu PC não aguenta Full HD Pra você ter ideia, eu não tô jogando em Full HD pra não dar pro B, ó Agora sim, mano Olha aí, que liso, véi Muito melhor Onde é que você tá me encontrando aí Nossa, tô a caminho Não sei onde é que eu tô Na mão ou tô enxergando Nossa, tem uns caras aqui doidos Fazendo dantilho, fazendo festa Oxe, por que meu quarto tá com a suspensão? Você tá na praia? Tô Meu carro tá com a suspensão boladona aqui, toda erguida, mano Que que é isso? Nossa, vai capotar Ai, ai, capotou Não, vai capotar não Uai Tá com a suspensão do carro Ah, não é esquina Por favor Vou ir pra praia também Nossa Tinha que quebrar mola aqui antes? Tinha, pô Parece que eu não lembro disso Parece que eu não lembro Acabou de achar um aí, tá? Que susto Ó Ai, batido Tá musicona Tá, papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá Boa aí, onde você tá? Eu tenho que procurar uma plataforma que não vai dar copyright porque eu tô ouvindo música Tipo a Twitch, entendeu? Aí isso aí exclui meu canal porque eu tô falando da Twitch Depende, se eu tô cagar melhor que a Twitch, a gente fica sem escutar música, né? Tem todo um jogo de comércio aí Não consegui gastar Opa Ah, não consegue o quê? Tá barra praia, amigão Aí, aí, aí Ó, esse caboclo na moto Rornetão Ó, meu Fusca Socado Abaixado Parece o Fusca da sua tia Quando entrou 14 pessoas, não parece? Tá igualzinho, tá? Realmente, parece Se a Noreia não tiver vindo isso, ela vai soltar as gargalhadas Vai rir pra cacete Nossa, esses rodão Pira nos rodão do Fusca Vê se você consegue ver aqui Volta cá, as rodas ficam grandes no Fusca Eu ouvi, hein? Ó o cara chegando no cara do músico Não, mas eu não tô ouvindo Eu escuto os tiros, sei lá Será? Não sei Dá os tiros aí, vamos ver Pá, pá, pá Não tem como, é isso aí? Vamos lá na área ali, ué Vamos Pá, pá, pá Vou ficar com essas rodas aqui Mas eu tenho que arrumar Botar elas pra dentro Pra não ficar bugado Aqui é safe, hein? Tô com 7 mil Meu roubo de 8 mil não funciona não Cadê tu? Já vou, já, peraí Dei um tiro aqui Eu não ouvi, mas talvez porque eu tô aqui na perda praia ainda Tô indo pra aí já Pergunta na Nariene se ela vai jogar aqui Nossa, meu jogo deu um trabalho aqui agora Aqui já não é safe mais não? Não Não Deixa eu tirar aí Uh, tô ouvindo, velho É, então se alguém atirar em mim eu ouvi Mata não, pô Matando não, eu já entendo Olha, eu tô muito só vendo LEDs Ilusão da Nike Olha aqui com o que porresto que é uma pisa Olha aqui a arma do lado Olha aqui, esses aqui, velho A arma do lado aí Ninguém me acha comigo não, filho E aí o cara da moto lá parou Que isso, velho Ah, vai tomar um c** Eu acertei em dois tiros e ele não morreu Ele tá me tirando Que mentira, mano Cola aqui que eu tô no mesmo lugar Ah, tá me tirando Ah, é, sobe no carro, sobe no carro Eu tô safe, babaca, tira agora Pode atirar à vontade Não tô seis, bigão Cara bobo, mano Tô aqui fazer mistinha aqui Felizão da vida Todo pomposo Ah, não, eu tô na outra cidade Ah, não Aí ferrou, hein Vou chegar aí Deixa eu dar um pão na lança Essa moto aqui Não sei o que eu cheguei rapidão Tô cidade máxima Jogando mil Coloca a aceleração na moto Sem, mano Dizendo a Naryane Que ela já tinha baixado O jogo, né E ela acabou de falar aqui Pra eu mandar o link pra ela No Discord Ah, bom, baixou mesmo o jogo Você sabe que ela tá escutando nós, né Sei Na verdade não Porque ela saiu da live Pra poder Me responder É isso, velho A Hornet pegando 220, velho Meu amor Ó, amigão Então você quer escutar Pera aí que eu vou Arrumar meu Fusk aqui, velho Puta, esse momento tá bravo Nós vamos tirar a racha De Hornet e Fusk, então Beleza? Vai ser o racha histórico Vai ser o racha histórico De Hornet e Fusk Deixa eu preparar ele aqui Que o bicho vai ficar bolado Ah, vai tomar um cu O que foi, cara? O que é que você tá nervoso? Fica calmo, cara Respira fundo Cadê as Donation? Não quer saber de Donation Olha esse cara Não falei nada, gente Nem é ele que é dono do canal Tá em beijinho de Donation Parece que vai ganhar alguma coisa É muito saco Que é um parcial de frango Que é um parcial de frango Participou da live que ganhou um parcial de frango Primeira pessoa de moto É muito louco Nossa, ia ser outra vida Deixa eu ver o que mais eu tô na aqui Ah tá, trocar a roda Porque essa roda não dá pra pintar Não, pô, esse aqui é spoiler Meu Deus Hum, agora sim os rodão Vou pintar de dourado minhas rodas Porque eu sou Doido Doido, doido Eu sou doido, não sou doido? É, doido Dourado o bagulho tá a vez Opa, já foi bom Nossa, esse Fusca aqui tá top Ah, ele tá, me matou Só falta atunar a velocidade do negócio Não, eu quero que você veja esse Fusca Onde é que você spawna? Deixa eu ver aqui Vixe, tem um monte de play Ah, vai pra lá Pra lá Spawna em outra cidade de novo Qual cidade? Eu vou aí de Fusca Deixa eu te buscar, hein Eu quero lá de cima Lá de cima? Deixa eu abrir o outro aqui Ah, do deserto? Uhum Tô colando aí Vou de Fusca Deixa eu dar uma tunada nele primeiro aqui Só pra ter certeza que eu vou conseguir chegar aí Uhum Vou pegar um XJ aqui Velocidade máxima 300 Porque o bicho é brabo Aceleração Tá com 9kg Vamos botar 15 Porque o bicho é brabo Bolado Tração em todas as rodas Nunca vi um Fusca assim Mas dessa vez vai ter Fusca diesel também Rodas Multiplicador de tração Vou botar em 0.90 Tá 0.75 Aí, agora eu vou chegar errado Nossa, o Fusca tá pegando 100 por hora Igual uma bala Eu acho que eu acho que eu capotei Eu acho que eu capotei Pessoal da live vai ver o que eu vou chegar aqui Eu vou ficar até assustado Eu vou ficar até assustado O nome me dilemar O cara não morre, velho Não, não é possível isso Ih, rapaz, fui banido Não, mentira, fui não Já pensou? Barra praia Ah, eu posso dar barra praia Vou dar barra praia Ah não, eu esqueci dessa porra Agora você chegou aqui Olha você, 20xj Não, essa moto não Sai dessa moto Boneco, burro Pegar uma moto desse Cara, que chato Nossa Olha o Fusca, tá top ou não tá? Tá topzera Tá muito bonito Só acho que esse vermelho aqui Tá muito falso, velho Sei lá Não, tá não Olha, olha Esse vermelho é morroia Que é te chupa Aqui, eu coloquei o Fusca junto Que esses carros aqui É tudo vermelho Já sei Agora o Fusca não vai ser mais vermelho As rodas que vai ser vermelho O Fusca vai ser branco Não, branco não O que que eu coloquei? O preto? Será que vai ficar bom? Pá pá Vou trocar essa roda Deixa ele preso Que as rodas vermelhas Tô na Will Smiths Como é que você mudou a cor da roda? É a cor 2 lá Só que é só algumas rodas que mudam a cor Não é todas É foto envolvente que mexe com a minha Isso aí Isso aí Deixa eu ver aqui Ah, vai esse aqui Nossa Se liga no XJ Vou colocar ela preta pra combinar com o Fuscão No No Team Fuscão e no XJ Vixe, meu jogo deu uma travada boa Tinha uma travada legal Sucesso agora, fi Sente no XJ Sente Tudeiro 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 Eu vou perder. Só de teste, só, pô. Ah, não, o radar tá ali na frente, vixi. Vamos passar o radar primeiro? Só quando dá mesmo. Ah, não. Toma, acho. Aqui do sinaleiro, aqui, ó. Do sinaleiro. Quando ficar verde, vai, verde. No verde. Tá rápido? Tá rápido. XJ tá na cola, mas não vai ter como, não. Ai, batido. O senhor não tá fazendo cura, mas tá rápido. Ih, tá passando um maluco aqui, varado. Ah, não, esses caras baracos só vão matar nós, velho. Vamos dar barra racha já? Que lá, pelo menos, deve ser safe. Não, lá não é safe. Mas será que pode matar aqui? Não, não, não é safe. Tudo não é safe, tô bugado. Por que Deus, Senhor? Por que Deus? Os caras estão tirando racha aqui. Cola aí, cola aí. Ela tá tanto bom. Você vê o que é barra racha? É. Ah, os caras podem matar nós aí e vender. Mas eles não vão matar, porque você está tirando racha. Não é possível que os caras vai ser tão chatos, velho. Começar uma guerra num racha aqui. Todo mundo veio pra acabar. Após a corrida, os caras encheram o saco. Hoje eu vou ver que eu cheguei aqui e tomei uma no meio da boca. Oh. Tô pronto. Combate. Tem duas pessoas assistindo, provavelmente eu e você. Ou você não. Isso. Ih, não, tem um outro cara aqui. E aí, vai, Bolsonaro. Cadê o IP do server? Ô, mano. Vai, Bolsonaro. Fala é nada. Bom, só mandar o link aqui do server aqui, ó. IP. A IP do server é esse aí, mano. O nome do server é... Como é que é o nome mesmo, João? É Brasil, vida de magnate. Isso, esse nome aí. Cola aí, mano. Bora jogar. Peraí que não vou me enganar. Tô arrumando coisa aqui. Você já turnou a morte já? Eu não. Vai turnar não? Não, tô brincando. Já turnei já. Ah, então beleza. Ah, ficou ver. Ah, não. Tá a vez. Tô bugado. Ah, é. Tá a vez de nós. Deixa a moto acelerada. Segura o freio de manhã e acelera ao mesmo tempo. Caiu. Tem do lado de cá também. Deixa eu tirar o rastro com o Fuscão aqui. Aí, o maluco de Zentorno. O maluco botou o Zentorno aqui. Estilo magnate. Ah, não, velho. Cara chato, mano. Então vai, então. Vai logo. Tomou pau do Giotão, Fusqueira. Bora. Não tomei pau não, filho. Cheguei primeiro. Ah, da onde você chegou primeiro? Eu cheguei primeiro, filho. Pra mim, eu cheguei primeiro, velho. A não ser que tenha bugado. Ah, não. Eu cheguei primeiro. Tava na frente. Tudo errado isso aí. É Brasil o quê? Ah, não entendi, não. Mas tá bom. É Brasil. É Brasil o quê? Ah, nome do Cé, velho. Ah, tá. Perguntou qual que é o nome do Cé, velho. É Brasil, vida de magnata. Ah, não. Os caras com arma aqui já no bagulho. Não, velho. Cara otário, mano. Ah, não. Por que que tem que ser eu? Tanta gente que tem ele que mata logo eu. Vou ter que criar meu veículo de novo. É triste pra nós seguir, velho. Olha, o que que o cara falou? Eita, porra! De onde que vem esse carro, mano? Olha esse Fusca, viado. Ah, não, velho. Se o cara for pra ficar matando, velho. Ah, essa moto tá aí do lado, velho. Se o cara for pra ficar matando, velho. Eu não vou ficar nessa porra aqui, não. Vou mudar de servidor, sério. Se a gente tem pra cá pra divertir, pra tirar racha e tal, e os caras vêm matar, mano. Aí não dá, porra. 300km por hora o limite dela. Aceleração, vamos pôr 50kg de torque, porque a bicha é braba. Bicha não, né? O bicho. Hum, bicha. Sim, sim, sim. Ai, pai, para. Você lê, eu não sei, já estão vendo. Nossa, velho, tá surgindo uns carros do nada, velho. Pois é, os malucos da barra racha, só pra ficar cá. Olha aí. Nossa, tá bruta a gente, ó. Que isso, pior. Quem disse que o Fusqueiro também não tá, amigão? Nossa senhora. O Fusqueiro chega a quantos quilômetros? 270 e piques. Tá, porra. Quanto que a Rony chega? Segui a 250 e bati. Deixa eu só preparar um negócio aqui no Fusca, que ele... Ah, não vai ter como tirar a racha que esse cara tem na frente. Olha isso. Os caras estão se trovando, mano. Os caras querem tirar a racha, tipo... Mas não esperam a vez deles. Isso, vai sozinho, otário. Cara chato. Vou nem trocar as rodas do Fusca porque eu tô nervoso. Olha isso, mano. O cara se traiu da live. Desistiu também. Capaz que ele foi tentar entrar no servidor. Ó. Não quer tirar a racha, vai com nós. Para aí, maluco. Vamos esperar ficar vermelho. Aí nós vamos. Tá. Nossa, eu me forrei. Ah, não. O cara me bateu, velho. Não tem como nem. Tá. Tá. O cara me bateu em mim, velho. Ele tava chegando perto. Tá chegando perto de mim? Tava. E o cara me bateu. Nossa, só os caras trompelando aqui, velho. Oh, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O cara me matando, velho. Não, velho. Na moral, eu vou bater nesse cara. Vou matar ele. Na moral, mano. Que cara chato. Pega sua Uzi e metralha ele. Cadê ele? Entra no carro aqui, entra no carro aqui. Ele tá aqui na frente, aqui, ó. Cadê você? Entra aí. Eu matei alguém. Vixe, matou o Gabriel que não tinha nada a ver. Não, carro aqui, bobo. Foi mal, ué. Ih, eu não peguei a Uzi. Você tá de AK. AK também dá pra tirar do vidro. Eu acho. Eu acho. Ah, já batemos nele pra se trovar. Ele já voou lá. Não, não é esse aí, não. É esse da Lamborghini aqui. 200 em torno, quer dizer. 200 em torno aí, ó. 200 em torno. Não dá pra tirar ali. Esse 200 em torno azul escuro aí. O zentorno que tá andando. Tá tendo meu carro. É esse Loki, ó. Nuke, sei lá. Ai, caiu. Caiu de cima da ponte. Boa. Vamos voltar lá que se ele spawnar, não ele mata. Pera aí, vamos chegar aqui e vamos matar ele. Aí, ele aí, ó. Já caiu de novo. Ele vai spawnar. Aquele aqui, ó. Tá pegando fogo. Tá morrendo. Não pula não. Pulei não. Ih, meu jogo bugou o som. Isso, vai embora mesmo. Ô, palhaço. Cara chato, mano. Não, vem cá agora, ô, palhaço. Você não queria matar? O som do meu jogo até bugou. Olha ele aí. Ah, véi. Não dá pra tirar. Ó, agora o som do meu jogo voltou, só a arma. Voltou o som do jogo. Repara, repara. Aí, boa. Boa, caiu de novo, babaca. Eu tô entendendo esses caras que não, tá atirando em nós também, velho. Não tô entendendo. Não tô entendendo em nada, porque eu não tô nem conseguindo atirar. Aí, agora eu tô. Eu vou morrer. Ah, eu tô tomando o cu. Meu nome é... Deus de oceano, velho. É o nome que tá aqui. Matou os de oceano, vai entrar no servidor. Beleza. Matou os de oceano, velho. Matou os de oceano. Nossa, essa música aqui tá indecente. Ah, meu Deus doceano. Agora vai matar mesmo. Oceano? Oceano? A minha arma acabou as balas, boa! A nega tá top, hein? Os caras tá tudo parado ali só pra matar, velho! Não, mano! Os caras é chatos mesmo, viu? Os caras gostam de implicar, velho! Vou dar barra praia e vou lá pra praia tirar a racha! Pronto! Deixa isso aí! Ô, Jonathan! Voltou aí? Eu tô aqui, mano! Dá barra praia, então! Tá! O maluco falou que entra! Meu nome é Matheus Gok Ô, Matheus, faz o seguinte Dá barra praia aí pra você vir pra praia É nóis, troca ideia aqui Ó, quando você passa o Discord aí A gente... Te adiciona aqui A gente conversa pro Discord É isso aí! Agora é só crescer, agora! Ó, bora! Aí, então você vai vim com esse chevette pro meu lado, então! Então só vem, então, amigo! Aqui o fusel tá bom, ó! Esse carrinho tá bonito, então, velho! Eu consigo tentar ele? Vamos tirar o racha daqui do início da praia até lá no final Nós bota barra contagem, tá ligado? Nossa! Só que só vai dar pra nós tirar a racha daqui até lá na ponta Porque, de voltando, não vai dar não Vai bater nessa cerca aqui, né? Vai voar lá dentro d'água Hum! Ai, não vai adiantar, não! Tô pintando aqui, ó! Tá top, bicho! Ó! . 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 O bom é que o perfil da live está oculto e capotado. E esse cara aqui está esperando também empurrar? Vamos ter que organizar isso aqui direito. Ah, estou caindo. Ah, estou caindo. Não está tendo espaço para entrar aqui porque o maluco está parado aqui na frente. Cadê o teu... Eu aqui. Vamos começar a ir para trás. Beleza, então. Nas três buzinadas, então? Ou você quer botar o contágio do servidor? Então, tu faz. Bora na buzinada que é mais prático. Ah, não. Deixa eu bater. Ah, não. O cara ia ficar no meio da pista. E a gente vai ficar no meio da pista. A gente vai ficar no meio da pista. Olha o que é isso. A gente vai ficar no meio da pista. Mas aqui, olha o que é isso. E se você vai ficar no meio da pista. Agora acho que o pessoal resolveu se desconfiar e sair da frente O maluco aí também Ele tá tudo dando um chefe Tá vando até ser debruzinado, hein O chefe te largou muito na frente Ai, meu Deus Os caras não desconfiam, mano A gente pede pros caras Deixa eu falar aqui, mano, por favor Ah, vou cair na água Mano, não tem como aumentar a aceleração O bicho patina, mais que tudo Coloca a tração em todas as rodas Mas ela tá funcionando um dia Deixa eu ver se os caras vão cooperar aqui Vou compartilhar a live aqui no meu celular Deixa eu ver se alguém vai entrar pra assistir Você tá assistindo na live? Não, né? Tô Tem mais uma pessoa É eu e você então Porque eu fico monitorando na live assistindo Nossa, dei de bica no meio fio aqui Tá pouco baixo, cara Os caras não saíram da rua, mano Mano, vamos bater no que esse cara com tudo Leva as ar na puta, pariu Sério Buzina aí, dá uma buzinada aí Você dá uma buzinada e vai embora, mano Você tá trolando, hein Você não caiu dentro da grana Dá barra pra é Barra pra é Que merda Mano, os caras insistem em ficar na frente, velho Meu Deus Ah Você caiu de novo Tá muito rápido, velho Tem uns caras que vem só pra implicar, velho Meu Deus Olha isso, mano O cara veio aqui só pra ficar batendo, velho Ah, não, mano Mano, toma Ó, tem um outro cara Quem que é esse Tech Gamer? Tá alisa agora, live, tá boa Ó Ah, é o maluque me ajudar Ah Valeu, Tech É isso aí, agora é só fazer as lives Sabe quem tem servidor só de corrida, não? Mas é, que é pela mordia com esses caras, mano Os caras só vem pra atrapalhar, mano No jogo dos outros Vamos tentar entrar num Deixa eu ver se o cara coopera aqui Porra Cara, vem mais fácil Ah, se eu dá Nossa, esse carro tá uma merda com essa aceleração Olha o maluco de bicicleta, mano Puxa é louco Olha, chega o ratão batendo Pelo amor de Deus Acabei de pedir pro cara falar de bater Eles viram pra você bater Olha o ratão batendo Eu odeio essa porrada também Chega aí, chega aí Não, agora eu não vou sair não Tá só bagunça isso aí, tá uma vaga Deixa alguém explodir Tá porra, o maluco Cê viu Onde ele foi Ele voou, velho Cadê o que você é? Eu tô aqui na rua Aqui, velho Cê saiu daqui da praia? É, tô naquela rodovia da praia Ele mandando os caras saírem do rio ali Os caras tão atrapalhando a pista Esse cara faz de propósito, mano Não dá, velho Essa rodovia aqui, o foda dela Olha que ela tem radar, mano Não dá pra tirar a racha aqui Vamos tentar Cê tá bem no comecinho dela aqui, né? Ou não? Aham Nossa, eu tô capotando pra caramba aqui Hum Ô Tex, se eu estiver assistindo a live ainda Depois cê baixa o MTA O GTA San Andreas E o MTA pra nós jogar Ô Jonathan, chega aí pra nós tirar o racha Cadê o que? Tô no comecinho aqui, na onde cê tava No sinaleiro Vai ter uma curva, mas não tem nada não Mas faz a curva também Sinaleiro? Nossa Acho que tô com o lado errado Cê deve tá lá no outro ponto Ou não Ou cê tá aqui na frente Ah não, não é você não Cadê o C, mano? Cê Qual que é seu ímã? Que cor? O meu não tô conseguindo olhar a cor Eu tô naquele caixa eletrônico Lá onde nós tavam Bem no radar Nossa Cheguei Ai, bati Tá muito Tá muito possuído Esse Fusco Cheguei Tomei uma multa ainda Eu consegui sair daquela esquina ali Chegar aqui a 110 por hora Olha esse Jon tá conquistando as novinhas Já tem uma mina dentro do carro dele Já Isso, Tia Vete aí é poderoso Chega aí, chega aí Pra cá É lá no sinaleiro lá do final Meu Deus, velho Tá difícil controlar É que cê não viu o meu Tá muito doido esse Fusco De réde tá mais rápido que de frente De réde tá Tô te falando O bicho tá doido Para o carro aí Usa o freio de mão pra frear Em vez do freio normal Se você dá a réde uma vez Vou deixar você ficar desse lado aqui Que o seu tá pior de controlado que o meu Vamos ver se nós vamos conseguir, né Chegou no verde no Havana Beleza No verde, hein, galera Lá se vai a lagada Olha Ah, tá verde já Ô, ô, ô Boa O futebol pinou Aí que eu potei Ah, não tem como, velho Olha isso Não tem como fazer essa curva, não, velho Não dá, mano Não tem como fazer nada Não É muita aceleração O meu tá com 50 Aceleração Quanto é que tá o seu? 50 também Nossa Ih, chegou o cara que atrapalha Bora lá Bora lá pra frente lá Continuar reto aqui Vamos lá na frente Cuidado com o radar Radar? Radar não é para nessa multa Eu não tô a fim de ganhar multa, não Nossa senhora Esse Chevette tá doido Chevette não Fusca Não sei qual que tá mais louco Vem Vem Vamos tirar a raiva que nós estávamos atirando com aquele cara que eu vi O Gordox Lembra onde é que era? Eu não Cadê tu? Você não tá vindo não? Não, o maluco atirando aqui Não, não vem não Não, porquê O André que você falou Pra tirar a raiva Ah, tem um cara atirando Não, vamos Vem mais pra frente Continuando vindo reto na rua Como é que nós estávamos acelerando Botou ele Opa Bora pra frente ali Tem um cara atirando ali na frente Mas nós vamos passar reto Nem da moral É os caras que gostam de aparecer Nossa Olha os caras atirando também Os caras chatos O Fusca não para Se a corrida não for reta Não dá pra correr com as Fusca Sério Ele tá muito doido Bora reto aqui Lembra que nós estávamos aqui? Será que nós vinha lá de trás não? Vai ser melhor tomar a muta nos radar Pelo menos aqui ninguém incomoda Chega aí Tem uns caras atirando Parece que é dentro do aeroporto Aí aqui Aqui dá pra tirar uma racha doida Essa reta aqui Não vai ter cor Ganhando esse Fusca Vamos parar ali na reta Na hora que entra no viaduto Aqui ó Viaduto Sei lá O nome desse trem Acho que é viaduto É tudo É tudo igual Não aqui de cá Você vai nessa pista daí Eu vou Beleza então Pro trem ficar insano mesmo Igual o Corrida de verdade Você vai na contramão Bola Mano você segura o freio de mão Segura o freio de mão E acelera o carro O carro não para E continua Acelera e freio ao mesmo tempo E clica no freio de mão Aí trava Meu Deus Aí agora travou Tá vendo Ó seguinte Tem uns três buzinados Chegar na curva Chegar na curva Já pode começar a frear Passando direto E agora Vai dar barra o que? Barra F E volta pra rua F? É Sai do cara E volta pra rua Vamos Dar barra pra E E a gente volta Perdeu o carro Ah não Vamos mais no servidor Só de corrida É mais fácil Bora Vou finalizar a live aqui Porque Acho que nem tem ninguém assistindo Tem três pessoas assistindo aqui Ah Tinha quatro pessoas Um acabou de sair Eu vou Sair aqui Fechar a live aqui Ah não Apesar que não precisa Fechar a live Pra mudar de servidor Não Deixa eu Fechar a live aberta Tem nada a ver não A galera já tá ligada Que eu tô mudando de servidor mesmo Desconectar aqui A gente vai trocar de servidor aqui Procurar um servidor só de racha Porque a gente quer passar corrida Tá ligado Só que o pessoal aqui Não dá sucesso Foi foda Nari Ixi Ixi tem cinco pessoas agora Nossa eu tô famoso Vou até fechar a boca Pra poder gritar Peraí Tchau 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 Eita 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 Antes de ver Olha o vibrado A cadeira nem faz barulho né, mas é acostumando gente, essa é a minha cadeira Não tem nome ainda não, vocês me dão um apelido pra ela aí, se vocês quiserem mandar um apelido pra minha cadeira aí Realmente ó, tem um vídeo aqui no comentário, não dá pra fazer as curvas, mas a reta tava beleza Chegou na curva, nós vazamos direto pra dentro do lago Olha só, olha lá, que bacana Deixa de like umas 20 vezes e não fica, eu fecho, abro de novo e tá sem like Quem tiver chegando aí, quiser deixar um like aí pra fortalecer Quem me conhece aí, convive comigo também, manda um comentário aí pra nós mandar um salve pra galera E agora falta só achar o seu nome Quem quiser deixar o like aí já vai dar uma força muito grande E quem quiser comentar aí também, manda um comentário aí de uma coisa que você acha que pode melhorar aqui na live Se quiser pedir jogo também, eu vou tentar trazer aqui Ainda vou fazer melhor na descrição ali, explicando qual que é a minha máquina Porque aí vocês podem olhar aqui, que máquina que é a minha, pra vocês aconselhar os jogos, entendeu? Olha ali ó, xará meu ali ó, Matheus Meu nome aqui tá Marvin Games, que é o nome do canal, mas meu nome mesmo é Matheus, xará meu ali Ó, o cara falou, vamos jogar no server modificado Brasil Mano, eu acho que era isso que a gente tava, pô Não, não era isso não, esse aí é diferente Deixa eu ver se nós conseguimos achar ele aqui Vou dar uma olhada aqui e a gente consegue achar o servidor, beleza? Seu xará Valeu xará, é nóis Xará GTA Modificado Brasil Só porque você divulgou, eu também divulguei, mas obrigado mesmo assim, isso aí, dá uma força aí É nóis, GTA modificado Você tem que torcer pra não aparecer nenhuma menina na live, porque senão... Se não, ferrou, posso cancelar o canal, me aposentar da vida do YouTube Eu achei aqui, ó, GTA modificado Brasil 3.0 Bicho, me manda o IP numa live aí que eu não tô achando não Escreve ali, velho, GTA... Aí você dá espaço, coloca modificado, já aparece, é o primeiro Deixa eu testar aqui de novo Ah, né, porque eu tô em local, né, aí não vai achar mesmo não, né? Aí você tá forçando Aí não vai ter como, né? Ah, gente, tem uma modificada Brasil 3.0, vamos ver se o servidor do cara é bom Se o servidor for bom, eu já agradeço aí ao Matheus que comentou o servidor aí pra gente E eu vou jogar nesse servidor aqui Porque, tipo assim, pensa pelo lado Bom, eu vou tá ajudando o servidor Porque quem assiste a live e quiser jogar comigo, vai tá entrando no servidor Então eu vou tá beneficiando o servidor Então, galera do servidor aí, quem que for a DM do servidor aí Que quiser patrocinar nós aí, ajudar nós aqui com a live Sei lá Hashtag Paganois É, hashtag Paganois Se tiver VIP aí no servidor Hashtag Paganois Se tiver VIP aí no servidor Hashtag Paganois Se quiser ajudar Baixo um 400 MB aqui, Vê O meu também, só que o meu vai ser rapidão aqui, né? Já baixou 100 MB já É, então Porra Oh, parece um pouquinho de mim A minha não chegou ainda Nem começou a baixar o seu ainda Não, o meu começou a baixar, mas não tá em 100 MB Tá em quanto? Ah, tá em 20 O meu tá em 160 170 agora Ah Viu a diferença, mano? Internet é foda, viu? Internet aqui, gente, 100 MB, mano É outra vida Ai Arrombado meio atropelou Vota que arrombado Você vê se não me atropelou Pra as vezes quem tá na live e tem dúvida Por que eu não tô fazendo live em Full HD? É porque minha máquina que não aguenta mesmo Eu resolvi fazer em HD Que é pra ter certeza que vai ficar de boa HD é uma qualidade que dá pra assistir Se quiser mandar uma máquina É, quiser mandar Se quiser mandar uma máquina Chip Arce patrocina nós Só mandar Manda e-mail aí, ó É só entrar no canal aí Que tá lá no banner do canal Lá o e-mail Tem tudo lá Só Patrocina nós Chip Arce que você é patrocinar Acho que você é patrocinar Já vai dar aquela força pro canal Já vai Já vou ganhar um patrocinador Já Já vou fazer aquela Onde que você tá aqui? Onde que você tá no logo? Eu tô vindo no registrado aqui Já terminou de baixar o meu Ah é Vai tomar no seu Eu tô baixando ainda Eu fico triste O meu não baixou nem sem mega Hoje já terminou já Tô vindo que você se registrando Ah eu tô registrando Aí mostra Tá sem aí Não, assim eu não mostra Pô, você acha que eu sou bobo? Senão eu tinha tampa da live Ainda tem que arrumar muita coisa na live Tem que colocar aquelas coisinhas lá De quando a pessoa se inscrever Aparecer ali Quando a pessoa doar Aparecer ali Eu não sei nem se dá pro pessoal doar ainda Já dá pra doar, quer dizer Acho que não dá Eu tenho que ter uma quantidade específica de Escritos, se eu não me engano Ainda tem que pesquisar bem sobre isso aí Agora que eu tô entrando no mundo de live Isso aqui é só os primeiros testes Jogar modo Aqui não aparece não Pra fazer donation Ô Jonathan Aí já aparece um negócio aqui O modo artigo é o modo padrão do game Vê se você consegue ver pela live aí Nele você pode cometer assaltos Trabalhar, curtir muito Matar, ser morto, ser preso E fazer muito mais coisas Classificação, perigo constante E como é que eu tiro esse modo artigo? Uai, tem Mas eu quero saber como é que eu tiro Você apertar nessa setinha pro lado aí Tá piscando Eu entrei direto na setinha Ah não, será que não vai ter como Gerenciar o movimento do veículo Não, deve ter como trocar de modo aí F2 Texturas, miras, tá Regras, comandos Olha, nem sabia que tem como tirar a rude do O bagulho Uai, ferrou Agora eu não sei se tem como colocar no outro modo lá Personagem, editar, editar, editar de luta Uhul, meu baixou 100 mega Vamos Virar, reparar, tunar, pintura Gerenciamente feito Ô Matheus, você que mandou o link do servidor aí O IP Ajuda nós, Matheus Pelo amor de Deus Como é que eu faço? Que agora? É Se você tiver aí Se você tiver aí, Matheus Como que eu faço pra Pra entrar no modo lá de pacífico Eu sei que se entrar aqui o pessoal não pode atirar porque Aqui dentro é spawn Aqui não é permitido atirar Do you no permission Você tá aqui no lobby aqui ou tá? Eu tô Pra mim você não tá aparecendo não Não, mas o meu tá baixando o bagulho ainda Mãe, mas já era pra você aparecer nela, não? Ah, eu tô andando aqui, velho Opa, CJ e personagens Ó, nossa, mano Tem muito personagem aqui, velho Tipo skin, tá ligado? Tem muito Ó, o cara mandou o nick dele MatheusJK Meu nick é MatheusJK Tô aí na praia Digita barra praia Beleza, mano Mano, passa o seu discord aí Pra você entrar na calca Com nós Ajuda a nós Passa o seu discord aí Na live Melhor, melhor Vou criar um link aqui do grupo E você entra aqui Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui na live agora Olha ele aqui Ó, então tá ligado Link do discord aí Pita praia Vou botar na calca O negócio tá removendo meu link aqui Olha, não tem como eu colocar que eu sou Eu sou dono da live? Ah não, mas eu tô mandando pelo meu canal O meu canal O meu Pessoal Ele não vai aparecer na live mesmo não Deixa eu entrar com o meu canal aqui Senão como é que eu vou ver a live direito Só vou trocar Já vou Aí eu mando o link aí Aperta o T pra digitar Ah não Beleza Eu sei Eu vou dar barra pra aqui Só tô arrumando um negócio aqui O cardinho tá treinado O que você tá aí aí? Pinta porra Eu fiz um treinado no cardinho Tá treinado O cardinho Do cara? Eu fui perguntei O cara ficou puxando Esse ratão aí é o Jonas Que tá aqui comigo na calca Foi bora Mandei o link aqui agora Eu mesmo mandei o link O Marvan Games Não eu Pessoa pública Pra dar certo Eu vou dar o barra pra aqui Tô indo pra praia Mano, que link é esse que tá no Na descrição da live? É pra acessar o canal do Discord O canal Marvan Games Pro Matheus poder entrar aqui na calca Oxê Não é não É o .iu lá Tá doido, mano Tá na descrição Tá na descrição Não, tá na descrição, viado Eu mandei no chat Pro Matheus entrar Não, mas Que link é esse que tá aí? Não, é o link do próprio site Que eu tô usando pra fazer stream É a forma dele se divulgar, entendeu? Ele mesmo que coloca esse link aí Ah, tá Eu dei barra praia Cadê o seu aqui, ô Matheus? Tá ali no O pessoal ali Deixa eu fechar isso aqui Fechar isso aqui também Cadê o veículo? Vou criar um fusque aqui só pra eu ir até lá no Matheus Porque eu sou preguiçoso Eu sou sedentário Eu não vou andar a pé Três metros Nossa, mano Dei um fusqueiro no quebra-mola Tá raspando igual um louco Cadê o Matheus? Tá aqui na praia Aqui Matheus JK Aqui É garoto O maluco fazendo drift aqui no fundo Bolado Será que eu bato no maluco? Não, passa dentro Ah, eu tô no modo pacífico Pra usar o lugar Não tem um mic Ih, rapaz Beleza, ô Matheus Um ano E olha o Corinthians tomando boca Nossa, esse cara tá pra minha live No jogo do gol A gente tem Gol Rodou bem, boy Hein, ô Matheus É, você tá ouvindo pela live aí? Suspeito eu Tá ouvindo pela live? Tá ouvindo pela live? Por que a gente perde aqui Cê tá ouvindo pela live? Ô Ratão, cadê o tu? Fala aí Tá negação aqui Tá carregando O áudio tá baixo Uai Pode dar live tá baixo aí pra você, Rato? Deixa eu ver Uma fera aí pra mim, por favor Matheus disse que o áudio tá baixo pra ele Pode dar live tá baixo O áudio da live ou o áudio meu? Não, o seu E aí, seu vé Quem que é esse cara? The Gamer YouTube Ah, é o maluco amigo meu também E aí, Thames, beleza? Como é que vai, mano? A Mariana também ficou Tá um pouco baixo Tá o quê? Também tá um pouco baixo Uai, mano Eu não sei configurar isso aqui direito, não Vamos ver se eu consigo mudar A propria das Microfone ou não é? Cadê a câmera tá certo? Deixa eu me vir aqui se eu consigo Arrumar mais aqui E aí 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 Agora tá bom ou não? Ainda tá baixo Tá porra O que foi? É Que corralto não aqui pra mim Eu tenho que abaixar a sombra de disco Depois Vê se na live ficou bom O pessoal da live aí que tiver Pra responder Vê se o som na live aí ficou bom agora Ah, pra mim ficou normal Agora tá uma altura boa Aham Teve um gasto Ah não Foi o Ele só respondeu o que eu tinha falado pra ele Os comentários a ele foi agora não Olha esses querem fazendo show de carro aqui Alguém que tiver na live aí pode responder por favor se o áudio ficou bom agora Aí Matheus Eu cliquei O meu Eu cliquei na setinha Foi passivo Você tá no modo passivo? Não Tô no No outro lá Que eu posso levar a bala Ah então Vou deixar Vou deixar nesse Tem como trocar? Tem como trocar? Não O meu Deu pra trocar Onde você apertou pra trocar? Na setinha lá Não Eu falo assim Trocar de um pro outro Depois que você escolher um Então Eu toquei Eu apertei na setinha E trocou de modo Não Tô falando depois que você tá jogando Não Depois que eu tava jogando Aí eu não mudei não Lá no começo que apareceu O cara falou que o áudio tava baixo Uai mano Não é possível Tô Tô Já volto Então peraí Não vai adiantar eu botar minha voz O que vai sair é o som do Do navegador pra vocês Fazer o seguinte Eu vou botar o som no OBS Pra não Tem um outro cara pedindo Efeito servidor Tem como você mandar o IP aí? Tirei o som da live agora Agora ele só escuta a minha voz Eu jogo e ele não escuta mais nem o que eu tô assistindo Deixa eu ver como é que tá a live Tem como você mandar o IP aí? Tem como pelo celular Tirei o som da live agora Agora ele só escuta a minha voz Eu jogo e ele não escuta mais nem o que eu tô assistindo Deixa eu ver como é que tá a live Pra mim a minha voz tá normal, mano Normal, normal Não sei, ô Matheus Às vezes é porque O jogo deve ter bugado Pra mim a minha voz tá normal Pra mim a minha voz tá normal Normal, normal Não sei, ô Matheus Às vezes é porque O jogo deve ter bugado O jogo não, pô Falei errado na live O jogo não é A live, sim O outro da live Olha quem chegou na minha live Não tô acreditando não Meu consagredes Aí, eu falei que agora tá bom Uai, pra mim não tá atualizando o chat da live Ah, tá Agora eu vi Agora atualizou Chegou logo no Aí sim, hein Esse é dos meus Mandou logo Agora sim Agora a live vai moer aqui Doze Fusca um rebaixado Ô Ratão, cadê tu? Já tô de xixotão, né Meu pós Pra tá do quê? Xixotão Ah, nem Nem bateu barulho Me dá Dá pra Dá barra pra aí Tá, calma aí Você bate com o Fusca Nas o bagulho Que ele abre até as portas Manda o IP Por favor Vixi, mano Eu vou ter que desconectar aqui Pra pegar o IP Deixa eu mandar o IP pra maluco aqui Eu nem coloquei de favorito o servidor Contra o C Contra o V Aí, tá mandado o IP, amigão Só entrar aí E mandar o V Jogar com nós aí Se quiser entrar no Discord aí Tá mais pra cima aí No chat da live Tá no Discord aí Depois eu vou colocar certinho Na descrição Arrumar tudo Tô na praia Vamos ver como é que vai ser o proceder aqui Nossa, tem um i8 aqui, velho Vem guia, amigo Tô arrumando a tela da live aqui pra mim, viu, gente Por isso que eu não tô fazendo nada na live Aí Agora tá arrumado É porque é a tela da live não Tela do jogo, quer dizer Vamos ver se deu certo aqui Nossa, a mira A mira dele vai pegar Mano, pode escolher toda vez que você entra no jogo Pode Bom, olha o que tá aparecendo aqui Você entrou no servidor já? Já, tô aqui Tá na praia? Ó o Matheus aí, ó O Matheus aqui, ó Tem que aprender a usar uns bagulhos direito aqui Porque eu não tô ligado ainda, não Nossa, o senhor Alexandre, velho Que isso? Ligar farol Uh, um ligão Esse farol que bonito Nossa, esse fusqueta top, hein Matheus saiu na frente Espera você entrar aí, rap Já Tô aqui, rapaz Ué, não tô te vendo? Você tá no... Você tá no sancionamento? Não, eu sei Cheguei, cheguei Você não tá no modo passivo, não? Não tô no passivo, não Mas aparece meu nome pra você, normal? Aparece Aí aparece que eu tô no modo passivo Ah, tá de boa Esse cara tá te batendo Eu sei lá, mano O cara tá doido Vamos fazer... Não, vamos fazer rolê desimportado Não, vou fazer rolê dos braços Beleza, então Cada um escolhe aquele carro BR O Matheus já tá num golzinho já Vou pegar uma caravan Nossa Se liga na combosa Se liga nessa caravan, amigão Olha que doida Não, não Se liga em mim Nossa, essa combosa Combosa com caçamba, miado Ah, não Ah, não Ó o bobão aí Ó o bobão aí Ih, ó o bobão aí Ó o bobado Ó pessoal Vocês veem esse cara aí no servidor Vocês enunciam, viu É a bobada Dá a bala Dá a bala mesmo O bicho é ofensivo Não fique próximo Filha da... Ah não, velho O cara é chato Explodiu o seu carro, mano Explodiu Ah não, mano Na moral, velho Pra que que tem uns caras desse aqui, velho O cara deu bala nele Ele vazou Volta aqui agora, ô o bobão Ah, bobado Vem cá, rápido Você leva a bala do outro ali Não, em mim você não bate Pô, eu tô em modo passivo Pode tentar o time que você quiser Eu vou sair Vou entrar no motocic Isso Responde o cara aí No bate-papo do seu live, rapaz De onde que a gente é, Matheus A gente é do interior de Goiás E aqui não tem de noção Não, não tem não E nem só mato Tem pessoal que pensa que é só mato Que tem aqui, fazenda Não, pô Não moro na fazenda não Eu moro na cidade mesmo Na chacra não Não moro na chacra não Até porque em chacra não tem internet Sem mega não É, realmente Se tiver Então eu já tava lá faz tempo E aí, você conseguiu entrar no modo passivo aí? Tô entrando Apareceu pra você o modo passivo ou não? Calma aí Que eu tô conectando Vixi, marido Tem que tá ler Tô zoando meu colega Tô fazendo você tá perdendo Ele tá falando na escola Que ia ganhar Não sei o que Não sei o que Não, não Para com isso Não, não deu outro Eu falei Peraí que você tá mal voando primeiro E é pra mim E aí, entrou? Tá carregando os mega lá Que baixou Beleza Traficantes tingem cocaína em homenagem a outubro rosa Tingem cocaína de rosa Homenagem Esses traficantes é Tá vendo? Tem bicho melhor que traficante Gente boa demais Boa, isso aí O que que o povo vai pensar de ser agora? Não O Brasil Só é o que ele é hoje Por causa dos traficantes Se não fosse os traficantes O Brasil não era bom do jeito que ele é Entendeu? Entendeu a ironia? Você vai morrer, mano Alguém vai vir a frente Não faz mal não É nóis Enquanto a pessoa estiver matando Eu vou fazer uma live Ao vivo Isso é a morte ao vivo Boa Muito bom Vou gravar uma live Agora só tem que tentar gravar Agora você tem que tentar gravar vídeo Claro Até agora você tá baixando os mega aí Não Tá carregando aqui Infinitamente Mas não para, sabe? Eita, difícil Tá pouco Deixa eu ver se eu consigo dar aquela Do nada No veículo Aqui Fala diferenciado O que eu ia fazer? Eu esqueci o que eu ia fazer Não era no carro O que eu ia fazer Ah não Era assim Eu vou tentar levantar o carro Tem que ter uma suspensão bolada Eu ia botar uma de rali Vou colocar rebaixado Só o carro dando o chão Não é que tá muito baixo Agora ficou melhor Não tá pegando em tudo Aí, ó Original agora O bagulho tava negativo Pra cacete Nossa, agora o carro ficou bom O carro tomba sozinho Você viu isso? O carro tomba sozinho Mano Olha a altura da suspensão O carro tomba sozinho Olha aушка Olha aí Olha o carro O carro tomba sozinho tá lenta doido demais no gerenciamento de veículo de novo da aquela baixada no bagulho agora ficou bom não tá nem muito alto nem muito baixo e agora a minha senha aqui tá ligado beleza não vai como é que o cara conseguiu bater em mim velho se eu tô no modo passivo ah não velho não o que que esse maluco tá fazendo não tem jeito não tem que criar um servidor só para postar corrida porque pelo amor de vocês caras o cara ele tirou o dia dele para vim cá encher o saco pra que serve o modo passivo então se o cara pode ficar batendo com o carro em mim incomodando eu quero saber como é que denuncia os caras do servidor o mateu se tiver na live aí como é que denuncia os caras aqui na moral vou denunciar esse cara não dá velho o cara tá se quer ante jogo velho se quer ante jogo não dá para jogar desse jeito maluco que ele gosta de aparecer e é só para aparecer que ele faz isso eu vou colocar na senhora Agora tem outro atirando no meu carro. A gente tem um outro passinho e serve por aqui, então. O maluco liga pro cara e fala, oi meu, lindo. Nossa, eu tô muito escutando isso. Eu escutei daqui, como é que ele escuta? Olha isso, mano, na moral, velho, que cara chato, velho. Passeio, o maluco passeio, cê tá na praia? Isso, tô na praia. Mano, o cara, ele não para de bater, velho, simplesmente não para. Já vai precisar ir pra outro lugar pra ter sossego. Agora, se o cara for junto, é porque ele tá vendo a live. Aí não vai dar, não. Aí eu não vou disponibilizar IP pra mais ninguém, só pra ficar fazendo graça. Quero jogar junto com quem tá assistindo a live. Não... Eu respeitei meu saco. Ah, desconectou do servidor. Até que enfim, né? Tô com medo de levar ban. 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 Em cima do seu carro tem que ter escrito no modo passivo. Se você tiver no modo passivo. Tá escrito? Tá escrito. Ah, então beleza. Tô aqui na praia aqui. Nossa, mas esse carro tá muito abaixado. Vem aqui. Cê levanta o carro? Dá F1 e vai lá em gerenciar veículo. Um trem assim. Isso só com o carro no chão Faz sim que nem eu Olha lá, deixa de ser Nem anda mais Ficou topo o golpão preto, hein Nossa, e a carava rebaixada Olha isso A roda tá saindo capu ali Pô, mano, é 11 horas Eu vou encerrar lá, porque já vai dar muito tarde Ah, não Bora roler Aqui, ó, vou levar um pesadão Por isso que eu vi Bora, ararar Cadê tu, rato? Um pouquinho nessa rodovinha aqui da praia Não, vem aqui onde os caras tá aqui Que não vai começar o rolê louco aqui, ó Maluca tá todo mundo posicionado aqui Só vou lançar Uh, vou lançar a Orbital, ah não, mas é da Chevrolet A Orbital é conhecida por ser usada em Carro da Volkswagen Ah, esse daqui é daorinha Ah, esse daqui é daorinha Onde é que você tá? Aqui na praia mesmo No estacionamento da praia, tá ligado? Tá Olha essa roda aqui mesmo Chegou Maluca de áudio Chegou Olha É o maluco aí, ele não gosta de carro brasileiro não Ué, eu não consigo bater no seu carro É porque é modo passivo Nós todo mundo é modo passivo Ah não, é porque o lugar que nós tá também Aqui não dá pra bater um no outro Nem atirar Ah, tá Lá dá pro cara bater no carro Mas matar nós atirando não dá Pelo menos aquele maluco foi embora Desconectou do servidor Parou e encheu o saco E eu acho que ele tava vendo a live Foi um dos que pediu o IP Sem arar Tenho quase certeza, mano Ele tava fazendo de propósito Tem duas pessoas agora na live só É, deve ser eu e a Nariene só Ah, e eu, né Eu também tô vendo aqui É, então tá Pra mim tá uma pessoa assistindo Duas agora Caramba Cadê os maluco? Tão ali na frente? Ah, nós tão lá na frente lá, Lidio Então, bora Acelera aí Chegou a oito pessoas Já vem Mais cedo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Falou que você tá escrevendo aqui Vamos ver o que ele vai falar Pô, toma Toma Meteu o carro no chão Bem, é bolado O que ele falou? Que eu não vi nada Nem eu Mas pra mim ele ficou escrevendo Depois de por causa de eu escrever Ixi, o outro aliado Tá se botando fogo nos carros Ele tá raspando Aí Matheus chegou Tá, ele tá raspando Não me surto Ah, não Mas aí eu tô com inveja Vou botar o mil pra raspar também Ó Que isso Vou botar o mil pra raspar Gerenciamento Ah, agora tá pegando Pior que não tá, velho Ó a altura que tá Olha a altura que tá Meu carro não tá pegando Porta mala abertão Como é que você abre o porta mala? Lá em gerenciar Tem porta mala E se arrasta pro lado Aí ele vai abrindo Será que tem como Colocar a música também? Ah, não sei Mas não vai dar Eu não vou poder ouvir Uma música Porque senão vai dar B-O aqui Mas parece que ele errar Então mudou a situação de rádio Mas até agora Só roletando Ligar aqui na live Não tô com música nenhuma Deixa eu ir na frente O cara falou que é Religa a rádio Isso A rádio tá ligada Eu vou curar a música A rádio tá ligada Mas não é um toque Ah, você tá vindo? Deixa eu ir acessionar aqui Esperando você O maluco tá acessionando ele também Nossa, vou até tirar uma foto aqui Pera aí Como é que eu tiro Esses bagulho da tela Ah, consegui Volta aí, rato Volta aí Deixa eu tirar um Como é que eu tiro um print aqui agora? Quero tirar um screenshot Desse momento Muito foda Nossa Print screen Tirei o screenshot Desse momento Porque é muito foda Mas eu tô lançando a música F12 print Vinícius Augusto É esse cara aqui? Quem que é esse cara? Também não sei Só sei que nada sei Não volta a minha Ah, é porque eu não tô no jogo, né? Aí não volta mesmo, não Parouzão ligada Oxi Eu não sei voltar o bagulho aqui, velho Eu não consigo nem Ah, tá Entendi o que tá acontecendo É porque no F12 Você ativa o modo de print Aí você pode fazer o que você quiser nesse modo Pelo que eu entendi Só não sei voltar as coisas que estavam na tela Ah, F10 Voltou, voltou Uh Ah não, é tu aqui na frente Nem sobe na calçada Sobe Aí Fora Agora sim Agora sim o rolê tá pesado Pira, amigão Olha as naviras Matheus tá na pressa Ratão ficando pra trás como sempre, né? Eu tava lá Eu tava lá, mano Eu tô lembrando O cara da sua lá Como é que é? O cara falou pra apertar F12, né? Pra tirar o print Aí eu perguntei quem que era ele Como você não sabe O cara do Bigo, cara O que que é Bigo, mano? É o Bigo Live, pô É porque faz tempo, Vinícius Eu não lembro mais de nada do Bigo, mano Poucas pessoas que eu lembro Às vezes se eu te ver eu lembro Das lives Faz muito tempo, mano Cadê o maluco que tá ficando pra trás aí? Matheus é muito levo Vixi, meu carro tá agarrando em tudo O que tá acontecendo? Nossa, papai Eu só passei, só Varado Vixi, chegou na Lamborghini aqui Ah não, véi Passa de lado aí Nossa, o meu já tá arrancando meu para-choque O cara do Lamborghini tá só modernando Já vem seis pessoas no barulho de novo Segue aí, galera Eu quero achar um Um estacionamento, um lugar assim Você lembra onde é que tem um estacionamento, rato? Aqui no jogo? Sim Vão lá na vila do CJ lá Vão lá na vila do CJ lá Pra nós conhecer Ver como é que é lá Não, acho que o lugar que eu tô aqui Não chega lá não Nossa, nós estamos muito longe Ainda, rapaz E só tá eu e o Felipe aqui, pô? O povo tudo ficou pra trás? Não, eu tô chegando Tá travando, eu tô Ô Vinicius, você joga MTA? Você joga MTA, entra aí pra nós jogar Tá, tá o link do Discord aí mais pra cima aí Se quiser entrar na call também Só chegar aí, mano Não, eu quero ir na... É pra cá mesmo Pra ir lá na vila do CJ Tá louco Coniponiquiche Até o CD aí Ó, esse Felipe deve tá na live, mano Porque ele tá ouvindo o que eu tô falando, pô Mas sendo que no jogo não tem... Não tem microfone Como é que ele sabe o que eu tô falando? Ele deve estar vendo a live Sei que vocês estão ficando pra trás O ponto de encontro é lá na vila do CJ, viu? Se vocês quiserem deixar lá Tipo assim, se for demorar aí, não tiver como ir rápido Eu tô indo mais rápido daqui, só pra chegar lá logo Vou esperar vocês aqui Alguém entrou em cima do viaduto, eu acho Tô pegando uma maneta que eu tenho Acho que eu vi esses vazos da live, hein? Tá indo pro CJ? Na vila do CJ, é Tá, vou pegar um atalho aqui Você já tá lá ou você tá chegando? Não, tô aqui naquela pontezinha que passa por cima da rua ainda Bem antes Aqui, o Felipe aqui Olha o C aqui Cadê o outro? Só tá faltando o Matheus, pô Mas ele consegue ver a live aqui, ele sabe onde vai começar Se ele ficar perdido Bora, o rato O maluco tá buzinhando aqui pra nós ir Olha aí, tá com as portas todas abertas, porta-mala Somzão bolado ali no carro dele Nossa Olha aí, vai cair Olha que diferente, mano Nem tem a casa do CJ aqui Isso aqui é a casa do CJ, essa mansão do caramba aqui Aqui tem modo passivo? Tem, tem Não tem como os caras matar nós aqui, então, não Tá de boa Deixa eu posicionar o carro Sim, eu não entendi isso aí, não É do servidor, né? Vou gerenciar o carro aqui Chave dos porta-mala Porra toda Porta direita 2 Abri o capô também Só esposa a ver aqui, tá ligado? Que isso? E o ataro também Atirando troco Nossa, mano Olha o motor Dessa caravan Tem textura, viado Na moral Oh, rato Chega aí Olha esse motor aqui, mano Que bonito E aí O maluco já mandou Roda aí pra aí, boy Roda aí pra aí, boy Vocês estão ouvindo música aí? O cara tá ouvindo Desses carros aqui? Essa é a música que é essa Chegou um cara com funk Que eu já tirei o som do jogo Pra evitar isso Senão ainda vai dar merda E tá, porra O PM aqui bolado Com as 12 na mão É, esse cara tava me atirando Esse carro arrombado Ele vem atrás de você Querem te matar Só que eu tô no banco Passivo, trouxe aí Será que se eu pegar outro carro A caravan vai sumir? Vai, né? Tipo se eu pegar uma moto Pra eu dar grau Presta essa moto aí Deixa eu dar um grau aí Grau e corte Mandar logo o grau aqui bolado Vou tentar mandar um Mandar um grau Virando assim Não vai dar muito certo não Vou vir correndo ali Mandar o O RL Peraí É agora, é agora A comida ali já horta Beleza, vai lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito grau bolado. Olha isso. Rensga. Vou pegar outra moto que você tá ganhando. Eu escolhi uma aqui. Essa aqui. Fiquei lá longe. Vem cá, pega. Eu tô até imaginando que moto que é. Essa aqui. Não é além deles não, né? Não. Porque se for além deles não dá não. Ah não, essa daí eu rebeto. Meota. Meota eu rebento no grau. Meota é um mito no grau. Olha. De meota não sobrava. Raspa na rabeta mesmo. Olha só na lenta. Raspa na rabeta. Grausão de meota. Olha. Passei no meio dos caras ali no grau. Não é RL aqui, bolado. Como? Ó. Que isso, hein? Ó, ó. Você vê esse grau? Olha. Olha. O Matheus vai vazar. Ficou puto. Esse rolê não vira nada. Ele falou alguma coisa no chat? Se ele falou eu nem vi, mano. Tem que ficar de olho nisso. Às vezes os caras falam que não é nem ver. Porque tá aqui focado jogando. Não tô vendo ali, mas... Eu ia lá ver. Mano, quantas horas são? É, mano. Vou encerrar a live por aqui. Acabar que não tem mais ninguém assistindo também. O cara perguntou se você faz live direto. Posso live direto? Não, não, mano. Comecei agora. Coloquei a internet. Acho que em casa essa internet boa tem... Foi ontem, se não me engano. Primeira live que eu faço de teste aqui. Tinha feito uma live há um tempo aí no canal. Deve ter... Acho que foi em setembro. Se quiser dar uma olhada aí depois. Eu tinha internet de 5 MB. Você olha a diferença, mano. O que é a internet boa? A live tá outra coisa agora com a internet melhor. Só mandar de grau. É grau, é grau. Olha pra trás e dá tchau. Peraí, peraí. Agora eu vou mandar um grau bolado aqui. Você consegue fazer o... O negocinho de dar tchau aí? Você consegue dar tchau pra trás aí? Usando alguma coisa que o servidor tem? Vê se tem alguma... Vê se tem alguma animação de tchau aí. Vê se você consegue usar em cima da moto. Pra nós olhar pra trás e dar tchau. Opa, carreira no meio fio aí. Não dá. Vou mandar o grauzão de quebra aqui no meio fio, ó. Deixa eu dar a volta aqui pra eu vir... Pra eu vir rapidão aí na hora. Ó, o cara falou aqui, ó. Que você fazer, é... Se você fazer live direto, a gente pode tá jogando direto aqui. Pô, beleza, mano. Valeu por ter se inscrito aí. E é nóis, mano. Pô, eu vou... Minha intenção é fazer live direto aqui agora. Ainda não tem um horário específico... Tem uma data específica, mas a minha intenção é fazer live direto. Olha, rato, sobe na moto aí. Vou mandar um grauzão de quebra ali no meio fio. Ó, ó, ó. Pira, moleque. Pira no grauzão. Ó o próximo quebra aí. Olha aí, só deu aquela pulinha pra cima só. Ó, ó, ó. Subi a ponte no grau, ó. Hum, brabo. Descendo embalo no grau. Opa, não cai não. Ah, se desceu. O cara aqui de live de... De... De pub. Mano. Faz... Fazer live de pub? Beleza, tá aqui. Eu vou fazer live de pub, sim. Parar de jogar de novo. Vai no mobile light. Eu só não vai dar pra fazer hoje, por causa do horário, tá ligado? Mas eu vou tentar ver se eu vou ter tempo amanhã. Se eu tiver tempo amanhã, eu faço. De madrugada não dá pra fazer live. De madrugada não dá pra jogar nem fazer live, mano. Porque eu estudo, eu... Porque eu estudo período integral. Então é o dia todo. Então não dá pra fazer live. Mas vamos ver aí. Eu vou organizar meu horário certinho e tudo mais. Mas é isso aí. Valeu pra quem não tá mais no live. Você sabe quem que ele é? O TechGear me perguntou se você sabe quem que ele é. Não, Tech. Não sei quem que é não. Vai cagar. Assista o live do cara todo dia. Joga junto com ele. Não sei quem é não. Até que é o cara que faz lives de 5 minutos e ele faz lives de 5 em 5 minutos. Tá zurado. O que que eu tô tentando fazer na minha vida aqui, velho? Não vai dar certo não. Não sei. Olha o maluco falando aqui. Olha o maluco falando aqui. Vamos ver. Rolê, mano. Bora. Você vai de moto, rato? Ô, rato. Você vai de moto? Beleza, então. Ah, não. Tem que dar rolê com a porta mal aberta, pô. Passa pra fora, Tech. Que susto, mano. Sabe quem era, Matheus? Porque eu tô carregando. Ah, carregando. Carrega nada, Tech. Pergunta pro rato aí. Quantos duos nós ganha? Pergunta pra ele aí. Só dá aquela questionada, só. Não. De 10 duos, pelo menos uns 6 nós ganha. Nós jogando. Tem hora que dá uma maré de azar, mas tirando isso. Tipo, pelo menos uns 10, 6 nós ganha. Arcade, então, mano. Nossa senhora. Nós vamos jogar de trio versus squad, então. Beleza? Ô, rato, vai vir? Eu tenho que ir lá trocar. Eu tenho que ir lá trocar de filme. De fone. Filme. De fone. Beleza, pode ir lá. Pode ir. Pá. Calma aí que já vai voltar. Previsar a galera aqui do game. Bom, eu vou encerrar a live aqui no meio do rolê aqui mesmo, porque... Por causa do horário, tá ligado? Então, também em breve aqui eu já vou parar de jogar. Daqui uns 15 minutos no máximo. Já vou parar de jogar também. Então eu já vou encerrar a live aqui. Valeu por quem entrou aí na live. Valeu por quem se inscreveu no canal. E é isso aí, mano. Só... Só bora. Uma 400 subs aí. Tá, pô. O som do rato tá alto pra caramba agora. Pô, é uma amiga, né? Meio. Vou ter que mudar ele aqui, senão não vai dar não. Meio. Tive que mudar ele aqui, senão não vai dar pra me falar não. Galera. É isso então. Deixa eu despedir pra vocês aqui na live. É isso. Falou pra quem tá assistindo aí ainda. Quem ficou aqui comigo. Esse tempo todo aqui. Apoiando, tá ligado? E é nóis, mano. Só bora. Falou, galeris. Tchau, tchau.